É, teatrinho. Fera aí, hein? Pô, vai curtir, cara. É, mas é banda de rock no teatro? É, tá bom. O que que vai rolar aí? Vai rolar uma mosquinha nova, né? Que banda que é essa? Que vai rolar aí? Pô, Rebellion? Rebellion? Ih! Aaaaaaah! Isso aí, né? Tá gravando já ou não? Tá! É o quê, cara? Ô, quarta-feira, dia dos anos. Vamos continuar, assim. Que pesado! Demorou! Que horas vai ser? Oito, né? É oito, sim. É oito pontualmente. Ô, vem aí, galera. Teatro vai ser um espetáculo aí. Da hora pra caramba. Rebellion. É isso aí, ó. Uh!